Free for all Round start É como se fosse, como posso falar velho, não é evento É como se fosse Uma DLC, tá ligado velho Você paga, recebe essa DLC Aqui e vai participando E vai ganhando os prêmios Porém galera, essa conta não é Minha, essa conta é do Negan Games Ele gastou uma grana pra poder participar Disso aqui, porque isso tudo aqui é pago Então galera, se vamos se inscrever No canal dele aí mano Ele fez isso tudo pra poder Tá trazendo conteúdo diferenciado pra vocês O canal dele vai tá aqui na descrição Volta apenas 30 inscritos aí mano Pra ele pegar mil inscritos rapaziada Então dá uma moral lá velho Se inscreva no canal dele E galera, se você não é inscrito aqui também Se inscreva aqui no meu canal brother Pra sempre tá sabendo de De coisas de novidade sobre o Aface Gameplays e tudo mais galera E não se esqueça de deixar seu like também né mano Seu like é importante aí cara Ajuda na divulgação aí do vídeo Pra outras pessoas estarem assistindo também Esse vídeo aqui velho Vamo que vamo, quem puder dá aquela compartilhada Chega de falação velho E vamo pra bala aqui mano Tô resfriado velho Desculpa galera De vez em quando eu vou dar uma tossida aí Que eu tô resfriado e com dor de garganta cara Acabei de encerrar uma live de 7 horas agora velho Jogando mapinha motel aqui velho Nossa, tomou full hit Cara, essa arminha é muito linda velho Essa arminha é muito linda galera Muito linda mesmo velho Galera, se você não sabe como é que Baixa o Aface americano, Aface russa Precisou do Aface Quem quiser saber cara No canal dele também lá tem velho Como eu não matei aquele cara ali velho Tem um cara de ping bom aí Que deve morar no NA velho Se eu abro Se eu abro Moram no NA velho O ping dele é bom Então Tem duas pessoas Três na real Pessoas que vai ser difícil de matar Opa, pera aí Galera, na moral Essas armas aqui velho É muito linda Tem ADP-12 aqui também galera Eu tô com ADP-12 E com a Sai Grey também aqui Absolute Power Que ele pegou aqui Então galera Senta o dedo no like Que é assim que esse vídeo aqui pegar bastante like cara Eu já posto outra gameplay pra vocês galera Lembrando aí galera Que meio dia rapaziada Eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo Disso que é complicado velho Mas de repente se eu soltar antes Meio dia aí galera Do dia 16 Vai tá rolando aí rapaziada O campeonato Afinal do campeonato Open Cup Pra ver quem vai representar o Brasil na Rússia galera Pra ver quem vai viajar pra Moscou rapaziada É mano Os NEX e TUTEP velho Meu amigo Vai ser jogaço velho Vai ser jogaço mano Que vença o melhor aí mano Mas eu acho que quem tá mais preparado É a Rússia next Na minha humilde opinião Então toma HS Tirando em corpo morto Meia foda né velho Galera Vocês vão tá vendo que o pai tá jogando direito aí Por que que o pai tá jogando direito? Porque aqui no NA cara O pessoal não joga tanto Tão bem igual jogam no Brasil Tá ligado velho Qualquer pessoa Hum Agora eu acabassei velho Olha a arma do cara também Olha o bug cara Segunda vez que buga desse jeito velho What the fuck mano É o lag galera É o lag mano Tá bem lagado aqui Bastante lagado velho E a gente bota gringo pra mamar velho Vamos lá Vamos indo Não deixa a peteca cair Opa Nossa mano Ainda matei o cara Que Nossa de vidro Mano namorado Essa arma é muito linda Muito linda velho Eu tô apaixonado nessa arma Olha o bug Olha o bug Quando você puxa a mira muito rápido Assim que nasce Que Mano eu errei Se estiram nesses caras assim velho Nossa de vidro Tá difícil pra tu hein de vidro Começou a cabaçar já né Gordo Gordo é uma desgraça Só falar que no N.A. o pessoal é bote Começa a fazer merda Aí não amiguinho Porra bicho Cabaço Vamos recuperar a vida aqui O colete Dá uma recarregada Recarrega de novo Vamos que vamos ser felizes velho Nossa velho Como no DHS desse cara Boa Jogou muito Shadow Botou pra mamar velho O guarda de sniper é assim velho Cadê o Shadow? Ele tá 10 barra 8 Galera Galera O som do meu jogo no N.A. velho É bugado Eu não consigo escutar passo direito Tá ligado Só se o cara estiver muito perto de mim velho Aí não amiguinho Aí você tá na Disney Eu escutei você recarregando velho Que bom que você recarregou Amigo Pra não você me matar Que eu tava sem vida nenhuma Tá DHS ainda Vamos recarregar aqui É uma mania feia cara Opa Parece que o Shadow do dozeiro Demora pra contar em mim velho Melhor né Ó Daí nem atirou Galera Lembrando mais uma vez Quem puder deixar o like aí Pra ajudar o pai galera Senta o dedo no like Se não é inscrito Se inscreva Vai lá no canal do Tom também cara Canal top Show de bola Agora eu cabacei nesse cara aí Ah o cara tá full frozen Cadê o cara que tá matando ele Que Agora eu cabacei tudo Galera Agora eu confesso Ali eu errei tudo mesmo Sentei um dedão ali Que meu amigo Porra Blackout Joga na moral Posse O cara tá me xingando velho Me xingando não né velho O cara tá falando palavrão Meu amigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porra Não 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 Quase que eu mato o Mitrick ainda Cara Nossa senhora velho Cadê tem gente aqui Cadê tem gente aqui Não deve ter ali em cima Vamos correr aqui Porra esse shadow aí Tá me botando pra mamar velho 42 barra 19 Eu não tô lá essas coisas não Mas Dá pra relevar cara Sete horas fazendo live aí Tô cansado né mano Sete horas fazendo live Esfriado ainda Não pega em leve com o pai Tá galera Pegue em leve com o pai Que o pai tá como Ajuda o pai Que o pai tá doente Maldito Que como é que os caras Não morreram velho A blackout Vira homem rapaz O cara tá disputando ainda A liderança comigo velho Eu não aceito perder Pra um cabaço desse não velho Não aceito Oito balas Vou recarregar E aí filhão Será que o cara vai me chamar de hack? Nossa Esse shadow aí joga bastante Joga bem velho Papo reto O cara tem skill Diferente de mim né mano Meu amigo Que isso Brother Tô dando cada cabaçada Aqui cara Não é bem cabaçada né galera É o jogo em si né mano Tô jogando lagado Na NA velho É triste Vai matar esse maldito Velho Bom galera Ganhamos aí Fizemos 51 kill aí Rapaziada Quase Quase não fizemos Cadê de dois E eu espero que vocês tenham curtido a gameplay Com essa delicinha Rapaziada Mais uma vez Se não é inscrito no canal Se inscreva Não se esqueça de deixar seu like Pra ajudar o pai E tamo junto Rapaziada Beijo do gorda aí pra vocês Rapaziada E fêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê